Olá meus techlers, tudo bem com vocês? Espero mesmo que sim, porque hoje vamos fazer o primeiro unboxing de 2021 e eu estava multinho por meter as mãos num brinquedo deste. Aqui está eu, um iRobot, um aspirador para continuarmos a nossa casa inteligente ou adaptada, mora fazer o unboxing, enquanto eu faço o unboxing, tu aí vais lá em baixo, garantir que estás subscrito, deixas um gosto e partilhas com todos os teus amigos. Deixa-me te dizer o seguinte antes de conhecermos este nosso amigo, iRobot é líder de mercado em construção de robôs. Só para tu teres uma ideia, o ano passado, em 2020, celebrou os seus 30 anos e também teve a marca histórica de ter vendido 30 milhões de robôs em todo o mundo. E com tudo fora, vamos ver rapidamente o que temos. Temos manuais, todos em português de Portugal, não há caixinhas fixas. Temos umas pilhas e um sensor, este sensor vai te servir para quê? Para poderes identificar algum espaço do tipo. Ali não mexe. É muito útil para quem tem animais. Mete-se isto ao pé da comida dos animais e ele sabe que ali não toque. Depois, aqui temos um filtro de substitução anti-arcar. E atenção, este filtro não pode ser lavado. Cabo de alimentação e a nossa base de carregamento. Estou bastante surpreendido. Nunca pensei que a base fosse tão pequenina. Estava à espera de algo maior. O nosso robô. E aquele momento... E olha-me só a pinta disto. Com este preto piano, pá, está espetacular. Mas as coisas ficam interessantes aqui em baixo. Como podes ver, o iRobot está equipado com uma série de sensores que lhe vão permitir saber o que tem à frente, como tapetes. e até um sensor único da iRobot, que é um sensor que vai detectar a sucidade e vai passar mais vezes ali até tirar a sucidade. Sim! Outra das vantagens é este sistema fantástico delas de borracha que permite agarrar a sucidade e principalmente a ti, se tens animais em caixa como eu, ou os espelhos dos animais vão desaparecer. Esquece! Estas peças saem! Estas peças saem! E são laváveis! Além destes sensores todos que o equipamento conta, a app também tem os seus truques. Eu vou instalar aqui no meu IKIMOBILE. Se nunca ouviste falar do IKIMOBILE, o vídeo está aqui, que é um telemóvel português. Está em stoppard. Deixe-me muito dizer que a iRobot, na sua aplicação, tem várias coisas. Que é, vai recolher informação, como eu já te disse, se tens animais. Se tiveres animais, vai detectar quando os animais estão com a mudança de pelo e vão te dizer, olha, há muito pelo, queres limpar mais vezes? Se estás numa zona em que o pólen das árvores está elevado, ou seja, há muita libertação de pólen e isto é bastante útil para quem tem problemas respiratórios, eu também te vou dizer, olha, aspira, há pólen no ar. Portanto, já podes estar a ver que isto esquece, é outro nível. Não é por nada que a iRobot é líder de mercado e oferece-te estas pequenas coisas que outras marcas concorrentes não oferecem. Tecnologia de última série são uma app que vai cuidar de ti, a nível dos animais, a nível do pólen, de tudo. E depois, assim, a assistência dela é brutal. Deixa-me te dizer uma coisa que tu és capaz de não saber sobre iRobot. iRobot nos Estados Unidos tem uma divisão dedicada a aeroespacial. Sim, aeroespacial e trabalha precisamente com a NASA. Portanto, um brinquedo destes em tua caixa, eu acredito que vai fazer a diferença. Pessoal, já pus aqui o nosso amigo e eu quero te pedir aí nos comentários para batizares o nosso amigo, porque só estive a aspirar aqui o estúdio. Impecável, aspirou-me tudo. Tipo, em meia hora está impecável, não fica nada para trás. Eu puxo, sem dúvida, o lixo dos campos com esta escova que estás a querer ver, tudo para o meio e depois aspira tudo aqui. Impecável. Então, vamos a coisas práticas. O depósito fica aqui, atrás do robô. É isto aqui, como estás a ver. Agora, a vantagem é que não estás preso. É sacos do lixo. Repara, aqui tens o teu filtro anti-acre que te falei no início do vídeo. E depois, tudo isto, podes tirar o lixo e lavá-lo na torneira com água quente. Está feito. Bolsas a pôr o filtro. Em caixas. Espero que tenhas gostado deste meu primeiro contato com iRobot. Agora, no próximo vídeo, vamos associá-lo à nossa caça inteligente, adaptada. A caça, que é controlada só por um botão. Repara só. Já controlamos as nossas luzes. Já controlamos as nossas tomadas. O que nos permite ligar um aquecimento ou ligar, por exemplo. E já controlamos as nossas televisões e ar-condicionados. Tudo com este botão. Agora, vamos controlar o aspirador. Eu não sei como é que vai correr. Isto vamos descobrir juntos num próximo vídeo. Mas para isto continuar a acontecer e é que continuámos a adaptar a caça inteligente. Tu tens de partilhar este vídeo com todos os teus amigos e comentar muito aí embaixo nomes para o nosso amigo. Conto contigo pá. Vemo-nos num próximo vídeo. Espero mesmo que deixe tudo bem contigo. Do fundo do coração. E aproveita para assistir a este vídeo. Tchau. Tchau.